Porque eu vou te chamar aqui agora, Tiago. Mas é um tema... Espanhoso. Espinhoso. Espinhoso. É, esse tema aqui... Tô dando uma pausa pra você chegar perto da televisão pra acompanhar isso. Tiago, e a negociação entre Cruzeiro e América pelo Benítez? Eu quero mais detalhes e eu quero que você... Você já escutou, você já divulgou essa sonora que a gente chama no jornalismo. Andrézão, dá pra colocar o Alencar aí, esse áudio do Alencar? Que eu achei espinhoso. Só trazer os detalhes antes, Tiago? Deixa o áudio, deixa o áudio. Deixa o áudio antes? Deixa o áudio. Coloca o áudio aí. Quem tem dinheiro no Cruzeiro chama-se Pedro... É, Lourenço. O resto tudo é quebrado. Só fica no papo furado, meu filho. Vamos lembrar isso. Pode tirar isso da minha boca. Entendeu? Porque eu só acredito num cara que chama Pedro Lourenço. O resto, no Cruzeiro, só papo furado. Fica jogando pra plateia como fez todo ano passado. Eu falei Benítez. Deu uma branca aqui na minha cabeça. Eu falei Benítez. É o Martínez. O assunto é Martínez. Martínez. O Cruzeiro já demonstrou algum tipo de interesse. E o Alencarzinho soltou essa pérola aí que o Tiago vai explicar. É, então. Eu fui atrás do Alencarzinho pra saber sobre a situação do Benítez. Do Martínez. Aí, tá vendo? Enganou também. Martínez. Do Martínez. Pra saber se o Cruzeiro tinha feito uma nova proposta depois daquela oferta de 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. E aí, até o momento, não houve uma nova proposta. Mas o Cruzeiro se mantém interessado na contratação do atleta. E quando eu digo não houve uma nova proposta, é não houve uma nova proposta formal. Mas o Cruzeiro já sinalizou com a intenção, ou melhor, já havia sinalizado com a intenção de aumentar os números pra tentar a contratação do Martínez. E aí, o América quer, hoje, 10 milhões de reais pelo percentual que ele detém do Martínez. O América é detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50 pertencem ao Barcelona de Guayaquil, antigo clube do Emanuel Martínez. E o Coelho pagou cerca de 1 milhão e 200 mil dólares pela aquisição do atleta. Então, hoje, a exigência do América é que qualquer interessado pague 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Martínez. O América entende que o meio-campista de 29 anos e que tem contrato com o clube até dezembro de 2025 é um jogador muito bom e se valorizou bastante depois desses últimos seis meses jogando pelo Coelho. André, por favor, antes de eu chamar o Valor aqui pra comentar a respeito desse embrólio, a gente pode ouvir mais uma vez o Alencar falando a respeito da situação do Cruzeiro e, principalmente, tocando nas questões de valores que envolvem aí o Martínez. Por favor. Quem tem dinheiro no Cruzeiro chama-se Pedro Lourenço. O resto tudo é quebrado. Só fica no papo furado, meu filho. Vamos lembrar isso. Pode tirar isso da minha boca. Entendeu? Porque eu só acredito num cara que chama Pedro Lourenço. O resto, no Cruzeiro, só papo furado. Fica jogando pra plateia como fez todo ano passado. Essa declaração dele foi pra mim mesmo. Não foi um áudio vazado, não. Eu pedi pra ele, fui atrás dele e ele me mandou esse áudio aí. Mandou o áudio, autorizou e você falou pra ele que você ia colocar. Ele falou no áudio. Falei assim, ó. Você pode colocar isso na minha boca. Tá aí o áudio. Então tá aí, Alencar. Hoje eu acho que o seu telefone vai tocar se não estiver tocando agora. Né? Porque a alfinetada aí foi pesada. Provocou e provocou duramente. Valu, por favor. Eu, com sinceridade, assim, vindo do Alencar, nem entendo como provocação. Ele é um dirigente que, nos últimos anos, se tornou muito mais vistoso por aquilo que tem dito aos microfones do que necessariamente pelo seu trabalho realizado dentro do América. Trabalho esse, inclusive, em conjunto com outras pessoas que acabou levando o América novamente à segunda divisão. É importante dizer nessa história que o Cruzeiro chegou nos valores que o América pagou pelo jogador de 1 milhão e 200 mil dólares. Não quer dizer que o clube americano tenha que vender pelo mesmo valor que foi adquirido desse atleta, uma vez que ele entende que o jogador se valorizou e nada mais justo do que o América entender que deve vender esse jogador por uma outra cifra. O Cruzeiro chegou ao seu limite nessa história de oferecer um valor de 1 milhão e 200 mil dólares. Repito, o mesmo valor que o América pagou quando adquiriu o atleta. Com relação ao que ele diz a respeito do Cruzeiro estar quebrado, é importante dizer também que o Cruzeiro em nenhum momento chega aos microfones e esbanja que está com os cofres cheios. Pelo contrário, o que a gente tem visto nos últimos dois anos é o discurso de uma gestão muito responsável que pensa em gastar exatamente somente aquilo que lhe é possível gastar. Pedrão, queria te ouvir antes da gente chamar o Danilo Avelar, que já está com a gente na linha, para a gente bater um papo com ele sobre a América, sobre a temporada. Mas eu queria te ouvir falando a respeito especificamente dessa declaração. É um áudio que coloca uma bomba e dispara contra o Cruzeiro, efetivamente, principalmente contra os diretores da SAC. Pois é, palavras fortes do Alencar, que é conhecido por isso, igual o Valú falou, mas se o Cruzeiro não quer pagar o valor que o América, o Valú mesmo disse que o Cruzeiro chegou no 1,2 milhões que o América tinha pago por ele para o Barcelona de Guayaquil. Se o Cruzeiro não quer pagar os 10 milhões de reais, que na minha visão são valores um pouco altos para o jogador, não quer dizer que o time está quebrado. É uma opção do clube, igual o Alencar não tem muito o que fazer. Quer vender o cara, que aceite a proposta anterior que o Cruzeiro fez. Pois é, então vamos seguir o programa aqui. E essa aí vai render, viu gente? Já avisa que isso aí vai render. Mas vamos bater um...